Em Éramos 6, Emília leva apunhalada pelas costas e é desmascarada, as mentiras de Emília estão com os dias contados nos próximos capítulos da novela das 18 horas. Mas antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela deixe nos comentários Éramos 6. A mejeira será desmascarada ao levar uma apunhalada de Higino, pelas costas. O mordomo debandará para o lado de Adelaide e entregará que a milionária esconde fotos do marido morto em uma caixa no fundo do armário. A tia de Lola, já foi questionada pela filha caçula sobre não ter retratos do pai na mansão. A madame, na ocasição, respondeu que o companheiro era muito reservado e que, por isso, não há nenhum registro dele no álbum da família. Emília, entretanto, guarda todas as imagens de Hamilton às sete chaves. Certa de que os surtos de Justina foram causados pela morte do pai, ainda cercada de muitos mistérios, a feminista vai revirar a mansão atrás de alguma pista sobre o parente. Está claro que, mais do que na cabeça de Justina, os problemas dela moram nessa casa. Mas preciso de indícios mais concretos. Alguma pista do que possa afligir tanto a minha irmã. Preciso da sua ajuda, Higino. Até então fiel a Emília, o empregado insistirá que não sabe de muita coisa, já que foi contratado para cuidar de Justina somente após a morte de Hamilton. Ele, contudo, mudará de lado ao perceber que Adelaide não desistirá tão fácil de encontrar algum documento ou fotografia do patriarca. Higino se infiltrará nos aposentos da patroa e surpreenderá a correspondente de guerra com um pacote. Que Deus me ajude! Madame me demite se souber que entreguei isto a você. Mas sempre a vejo no quarto, olhando esta caixa, explicará o trabalhador doméstico. São fotos. Fotos. Fotos dela jovem. Fotos do meu pai. Por que ela disse que não tinha fotos dele? Por que fez tanta questão de esconder a existência do Sr. Hamilton? Por que mentiu para nós? Falará a jornalista diante do conteúdo guardado pela mãe. Talvez não goste de lembrar. Talvez não tivesse um bom casamento. Responderá o serviçal, tentando tomar o embrulho de suas mãos. Quem pode me ajudar a saber? Tome, devolva para o lugar onde pegou, mas essa foto do meu pai fica comigo, exigirá a jovem. É isso aí amores, não esqueça de se inscrever no canal por tal bota no ar, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui.